Confiança, convivência, cooperação, inclusão, paz. A referência é importante para nutrir pessoas que atuam de diferentes formas para promover cultura de paz. Mergulho, entendimento e união. Um farol que ilumina nossa consciência, nosso conhecimento e nossa compaixão. Ética aplicada ao aprimoramento da convivência consigo mesmo e com o outro. Filosofia, reflexão, conhecimento, transformação, ação. É nossa mãe, devemos cuidar dela. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.